Sejam bem-vindos ao seu podcast de História da Matemática. Hoje, preparem-se para uma jornada épica. Através das terras exuberantes de Mao Tse-tung, mergulharemos de cabeça na intrigante obra Os Nove Elementos da Matemática Chinesa. Para o seu maior conforto, dividimos este podcast em três blocos. No bloco inicial, faremos uma imersão cultural enquanto desenvolvemos o cenário histórico que deu origem a essa joia literária. Vamos desenterrar os tesouros entrelaçados nas tradições chinesas e desvendar os nove capítulos, como eles se erguem como um pilar da sabedoria chinesa. Ao fim deste bloco, entenderemos o papel de Liu Hui nessa história e vocês vão se surpreender com a sua humildade e destreza matemática. No segundo bloco, preparem-se para uma viagem para dentro dos nove capítulos. Seriam esses capítulos simplesmente manuais que desvendam problemas e soluções ou algo mais, uma expressão única do pensamento chinês? Apresentaremos trechos revelando como os chineses antigos resolviam seus desafios e nos surpreenderemos com os ecos de suas soluções até os dias de hoje. No terceiro e último bloco, mergulharemos no legado deixado pelos nove capítulos na tradição da matemática chinesa. Tentaremos fazer uma comparação desta obra com os elementos de Euclides, onde Euclides apresenta uma visão abstrata e filosófica a partir do seu conceito europeu. Entretanto, veremos a praticidade e generalidade dos seus conceitos orientais. Sejam bem-vindos ao maravilhoso Mundo da Matemática! Pra fugir dessa terrível escuridade... O Raquel Monteforró... O Virona... Segura essa pancada... E aqui é o Raquel... O Raquel de Verdade... Galera, aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um produto do Jogos e Matemática. Hoje a gente está aqui porque eu nunca mais vou usar o Teorema de Pitágoras. A partir de agora a gente vai usar o Teorema de Gugu. Você que não entendeu, prepare-se para o episódio de hoje. E aqui quem não pode faltar é meu amigo e companheiro, Léo Rodrigo. Fala pessoal, eu sou Léo Rodrigo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a matemática chinesa. Bom, e o nosso companheiro aqui também, Ronan. Tentei, tentei falar mandarim. Significa que eu sou Ronan, sejam bem-vindos. Ah, moleque, e é claro porque aqui tem especialista também. Vem comigo o professor Marcelo Amadeu. Vamos bater uma salva de palmas aqui para o profissional. A gente vai falar então dos nove capítulos da Arte e Matemática, texto clássico da China antiga. Beleza, então sem mais delongas, passemos ao primeiro bloco. Você sintoniza e fica. No primeiro bloco, entenderemos o contexto histórico da China do século III. E por que escolhemos os nove capítulos da matemática chinesa para o episódio de hoje. Bom, mais uma vez aqui a gente vai conversar sobre esse processo da matemática chinesa. E é muito interessante que a gente está saindo um pouco da Europa. A gente tem essa visão muito eurocêntrica das coisas. Mas eu acho que ter essa visão um pouquinho ou mais para o lado da Ásia ou até mesmo para o lado do Oriente Médio ali, isso é bem interessante, ter essa visão diferente. Eu acho que assim, eu vou começar perguntando para o Marcelo, eu acho que talvez seja só um pontapé inicial dessa conversa, o que são esses nove capítulos, né? E por que da escolha dos nove capítulos nesse primeiro elemento para a gente trazer aqui essa visão um pouco diferente dessa matemática ocidental? A gente foi para a China, em particular, o livro Os Nove Capítulos. Eu queria que o Marcelo comentasse um pouquinho sobre essa escolha. Tá bom. Então, acho que a gente está tentando, nesses episódios, tentar diversificar os nossos recortes. Então, a gente já teve, nessa temporada, falar de Grécia Antiga, como a gente falou de França na modernidade. Então, agora a gente escolheu um dos temas indo para a China, pegando um tema da Antiguidade, que é esse texto clássico chinês, chamado Os Nove Capítulos da Arte Matemática. Ou a gente pode chamar também, como uma historiadora gosta de chamar, que são Os Nove Capítulos dos Procedimentos Matemáticos. Tem uma disputa aí sobre essa tradição. E o que eles são, né? É um compilado de textos com diversos problemas, com problemas de diversas naturezas, em cima desses problemas, que foram organizados em nove capítulos. Aí, cerca do século I, eles foram organizados, no primeiro século da nossa era. E aí, eles se tornaram, com o tempo, a partir de determinadas dinastias, a história da China é muito marcada por dinastias, ele começa a ser adotado como um livro quase que mandatório, para qualquer um que quisesse estudar matemática, ou quisesse estudar outras áreas afins, vamos chamar assim. E a gente está aqui para isso, para tentar entender o que são esses nove capítulos, que talvez não sejam tão populares aqui na história, aqui no Brasil, no Ocidente, de forma geral, como seria para a China. Mas eu acho que é bom a gente entender também que cada recorte vai ter suas especificidades, seus próprios clássicos, digamos assim. Assim como a gente tem os nossos clássicos aqui no Brasil e no Ocidente, de forma geral, a China também tem um textozinho clássico, um, dois, são vários textos, né? Um deles aí, que talvez tenha se tornado mais popular, são os nove capítulos da arte matemática. Eu acho que isso aí já dá um pontapé inicial bom para o nosso bate-papo, porque a gente começa a entender o contexto histórico, né? Como você apresentou para a gente aqui, esse compilado, ele aparece, digamos assim, existe essa compilação dos livros aproximadamente no século I, mas assim, o... a gente está olhando para um pouco depois disso, né? A gente está olhando para esse livro, para os nove capítulos, a partir do século III, porque tem um personagem importante aí, que ele faz uma série de anotações sobre o livro, que deixa o livro, digamos assim, um pouco mais rico, né? Eu acho que talvez o Ronan possa trazer um pouco dessa ideia para a gente. Existe um personagem aí que enriqueceu essa obra nesse compilado. Ronan, fala um pouquinho para a gente sobre esse personagem que enriqueceu o compilado de maneira geral, né? Que aí o Marcelo também vai pontuando com a gente. Perfeito. O paralelo que a gente poderia traçar desse personagem, que é complicado de falar o nome dele, apesar do nome dele ser curto, é complicado pronunciar o nome dele, parece um trava-língua, né? Eu nem sei se eu vou pronunciar corretamente. É Liu Hui. Acredito que é isso? É Li. H-U-I. Liu Hui. A gente poderia traçar ele como um paralelo entre ele e Euclid, só que na China. O que acontece é o seguinte, os nove capítulos não foram obra dele, não foi ele que escreveu, porém ele fez uma espécie de comentário sobre os nove capítulos. ele pegou o livro e fez algumas anotações sobre esse livro e a versão dele que na verdade ficou mais conhecida dos nove capítulos da arte matemática. Essa compilação, ela data do século III, depois de Cristo, foi durante a dinastia Wei, se eu não estou enganado, na verdade. E aí eu queria, na verdade, trazer uma pergunta para o professor Marcelo, se a compilação do Liu Hui, se ela teve algum impacto no Ocidente de alguma forma. Por exemplo, algum matemático do Ocidente chegou a citar o Liu Hui, porque são realmente mundos que foram separados e nunca tiveram contato direto. Já começamos com as perguntas quentes. Antes de tentar responder essa pergunta cabulosa, cabeluda do Ronan, eu queria acrescentar talvez esse personagem Liu Hui, que se torna um comentador super popular, só para dar o gancho para a gente falar que era muito comum isso na China. E, de certa forma, nos textos no Ocidente, no mundo islâmico, isso também aconteceu bastante, que é a tradição dos comentadores. Pegar um texto clássico que também a gente tem que entender, talvez, uma cultura chinesa nesse período, é que era... Você não costumava assinar os livros, que nem a gente faz hoje em dia. Até o Ocidente, até, por exemplo, se a gente for pensar em Grécia Antiga, a Grécia Antiga, a partir de certo momento, ela começa a ter os seus autores de livros, mas se você olhar outras civilizações paralelas, lê contemporâneas a Grécia Antiga, por exemplo, no Egito ou na Mesopotâmia, é muito raro você encontrar esses documentos, esses textos sendo assinados por alguém. Costumava ser o conhecimento, acabava sendo, não sei, uma visão que eu tenho pessoal disso, é que o conhecimento, ele seria de... Não é que seria de todo mundo, mas é que ele não seria pessoal. ele seria... Enfim, ele transcederia as pessoas que estavam escrevendo aquilo. E o Liu Hui acaba... Sobre os nove capítulos, que eu acho bom falar sobre o Liu Hui, é que não existe, hoje em dia, nenhum texto dos nove capítulos sem esses comentários, tanto do Liu Hui como de um outro comentador posterior também. E esse é... Caramba, a gente tem muita dificuldade de falar esse nome chinês. É Liu Shunfeng, supõe, não sei. É... E... A gente não tem mais esses... Esses livros, digamos assim, vou botar entre aspas, originais, esses comentários. Bom, mas a parte boa do Liu Hui, nesses comentários, e dos seus outros comentadores, é que eles sempre... Eles sempre, às vezes, explicam algumas coisas que eles fazem. Então, até mesmo pode ser a origem dos problemas, às vezes, eles comentam. eles comentam também sobre o... O porquê que aquelas coisas estão organizadas daquele jeito ou não. Então, tem seu valor histórico também ter esses comentadores, tá? Bom, o... Agora, tentando pensar se isso tem influência ou não, caraca, Ronan, eu vou chutar que não, tá? Não é uma resposta que eu sei responder. Eu vou chutar que não porque, de fato, eu nunca ouvi ninguém citar. eu acho que o primeiro bloqueio é... Os dois primeiros bloqueios principais é a língua e a distância, óbvio. A gente está falando de uma... Se a gente for pensar no... Na Europa medieval, a distância entre a Europa e a China, ou pelo menos onde esses três circulavam na China, é enorme. Pra vocês terem noção, a China em território é maior do que o Brasil. Então, pensando nisso, mas isso não quer dizer que eram isolados também. Por quê? Você tinha aquelas rotas da Seda, por exemplo, que faziam... Que houve muita troca. Porém, eu não sei dizer em que medida essa troca foi... Foi direta, né? Com a Europa. E aí, eventualmente, eu vou chutar que... Eu nunca ouvi falar de nenhum... De nenhum texto matemático que parece ter sido influenciado diretamente ou pelo menos alguém citou que leu esses livros chineses. Eu desconheço, tá? E por conta disso, eu não consigo nem imaginar alguém projetando isso. Então, eu diria que essa troca entre esses textos clássicos chineses e a Europa e a gente, ela é bem recente na historiografia. Eu acho que essa fala do Marcelo, é claro que assim, está, de maneira geral, está abordando o principal tema que são os nove capítulos, mas eu acho que a gente já conseguiu conceber um pouquinho de que momento histórico a gente está conversando aqui. A gente está falando do século XIII, a gente está falando de um comércio grande com relação até ao que vem acontecendo na Europa. Você tem Rota da Seda, você tem Muralha da China sendo construída. Então, assim, você tem uma série de fatores que estão ocorrendo na China nesse momento importante. Mas uma coisa interessante, Marcelo, que pelo menos nas nossas pesquisas estão indicadas, é que o... Aí eu vou dar uma visão minha, que foram algumas coisas que eu li, é que o Liu Hui, ele, apesar... Ele não foi um personagem... A impressão que eu tenho que ele não é meio que um personagem chinês, ele não está registrado nas obras históricas, ele não é um personagem histórico digamos assim, que se destacou de alguma forma. Eu não tenho uma biografia dele, eu não tenho um livro que fale sobre ele, eu não tenho pessoas citando ele além dos nove capítulos. E isso me parece uma coisa muito interessante com relação até à perspectiva do papel dessa... Mais uma vez, minha visão anacrônica, sempre olhando aqui, essa visão do asiático se colocando como parte de uma engrenagem. Então, assim, até quando a gente leu um pouco sobre as explicações do Liu, já virei íntimo, já virou Liu, já acabou agora. As explicações do Liu sobre os exercícios, sobre os temas, sobre os capítulos, ele dá uma visão prática sobre cada tema, tentando... A gente vai entrar no livro daqui a pouco, mas assim, ele dá uma visão prática do tema, tentando generalizar as coisas. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que ele era uma pessoa muito culta, que era um cara que estava dentro do palácio, que resolvia problemas cotidianos, ou estava cobrando impostos, ou fazia... Vinha, sei lá... Olha, na minha terra... Eu acho que eu vi esses dias aqui algo muito interessante. Acho que eu li no livro da Tatiana Roque até. Que, para mim, era isso. Eu vi o Liu assim na veia. um cara que plantava milho e o outro que criava galinha. Aí a galinha invadiu o terreno do cara e falou assim, quanto seria a divisão justa para você me pagar pelo milho que as suas galinhas comeram? Então, assim, esse tipo de problema ou de venda ou de tecido que teria que ser pago, ele era uma pessoa que tinha essas informações, que sabia, mas, contudo, ele deixou tudo anotado, tudo escritinho, só que eu acho que ele mesmo não se via como uma pessoa importante porque eu não tenho nada muito além daquilo que está ali e eu acho que isso contrapõe um pouco a visão grega das coisas. Que a gente tem grandes personagens, a gente tem Aristóteles e a gente tem a história dele, a gente tem Platão e a gente tem um monte de coisas escritas sobre ele. Eu estou dizendo que tem, nem tenho certeza que tem, ainda bem que o Marcelo está aqui hoje. aí a gente tem o próprio Euclides, que a gente tem e aí tem alguns escritos sobre ele. Então, assim, existe uma personificação maior. Eu estou olhando períodos distintos e, apesar de distintos parecidos de certa forma, mas, assim, um é a visão de que eu tenho o ambiente, eu preciso do melhor para todos e o outro eu tenho uma visão um pouco mais personificada dessas coisas. eu queria que a gente falasse um pouquinho dessas visões, né, de produção de material, principalmente, do que o Liu fez e um pouco dessa matemática grega que era de um período distante, mas semelhante. Bom, eu não sei se é uma visão talvez anacrônica ou talvez seja impreciso dizer que ele se parte de uma engrenagem e na medida que eu penso que o... que talvez esses intelectuais da Grécia ou da Europa moderna, eles também não se viam como grandes personagens, eles estavam também olhando ali para o mundo assim, tentando decifrar o trabalho, a obra de Deus ou dos deuses ou, enfim, as leis da natureza. eu não acho que ninguém pelo menos ou explicitamente era tão tio ego tão inflado assim ao ponto de achar que era um grande cara. Eu acho. Mas, enfim, o que me revela nessa postura do Liu Hui, por exemplo, é que é uma diferença de tradições, tá? A gente está muito influenciado por uma tradição grega que, a partir de certo momento, como eu falei na Grécia Antiga, a gente começa a dar nome para as pessoas, a dar nome de quem inventou ou descobriu tal teorema, quem formulou tal hipótese. Então, você tem essas discussões porque isso fez parte da cultura grega que, eventualmente, vai influenciar a Europa, que, eventualmente, vai influenciar a nossa cultura também brasileira. Na China, ela segue uma história diferente, obviamente. e a tradição uma... O pouco que eu entendo, talvez, da história da China tem muito a ver com o Confúcio, que é esse intelectual que vive na Antiguidade e ele vai formular leis, leis para reger a sociedade, vamos chamar assim. E aí, ele vai instituir o confucionismo, eventualmente, não no seu período ainda em vida, mas o Confúcio, ele vai se tornar muito popular algum tempo depois que ele falece e o confucionismo vai virar. O que é o confucionismo? É uma regra meio... na nossa visão, a gente separa, religião, política, essas coisas, mas ele não tem essa separação. Então, ele vai falar sobre o eu espiritual, como a minha relação com os outros, sociedade, enfim. E aí, eu entendo que, nesse sentido, os indivíduos, no confucionismo, ele não tem exatamente o protagonismo. quem tem o protagonismo são os antecessores, os antepassados, os mais sábios, os mais antigos. E talvez o Liu Hui esteja, estou criando essa hipótese aqui, ele esteja inserido nessa cultura, nessa tradição de um. Não tem por que você ficar assinando as coisas, tá? Não tem por que, digo assim, não é... É diferente hoje em dia, né? Hoje em dia, enfim, tem plágio, por exemplo, você assina as coisas ali porque você pode ter que ter reconhecimento, mas também, às vezes, essa forma de ganhar dinheiro hoje em dia. E no caso do... Da China, como não tinha essa coisa de assinaturas, de forma geral, estou ficando um pouco redundante, vou cortar minha fala já já. E aí, é mais entender isso, assim, que ele está tentando fazer o seu trabalho ali porque é aquilo que ele se identifica, aquele texto ali, ele está fazendo nos comentários, mas, enfim, eu acho que, eu entendo que o Liu Rui, ele estava esse cara mais pé no chão nesse sentido, tá? Não sei se eu conseguia te responder a sua inquietação. Não, Marcelo, fez sentido sim, entendi perfeitamente o ponto em questão da diferença cultural, né, da matemática grega e do que se fazia na China na época. Professor, nas revisões que eu fiz aqui no... dos textos que foram passados como bibliografia de referência, para a gente fazer esse episódio, a gente percebe que os nove capítulos eles eram tratados como uma espécie de livro didático para o estudo das elites da época, da época, na China, sobre os assuntos que eram tratados no livro. então era necessário que as elites tivessem conhecimento sobre medição de terra, sobre divisão justa, sobre resolução de alguns tipos de equações, sistemas de equações, até mesmo o próprio método Golgu, que o professor citou, que seria a espécie de teorema de Pitágoras, né, eu queria saber se essa é realmente a abordagem correta da existência do livro, o motivo do livro ter virado um clássico, mas China será por causa disso. Ok, eu tenho uma visão sobre isso, de que esses textos chineses, na história a gente pode discutir um pouquinho melhor isso no último bloco, mas eu acho que agora faz sentido a gente pensar que essa coisa de separar, digamos assim, teoria e prática, isso é uma cultura, de novo, uma herança greve que a gente carrega até hoje. se a gente for olhar por exemplo outras tradições que não são diretamente influenciadas pelo greco e nem a nossa, por exemplo, se a gente for pensar no islam medieval, a gente discutiu lá no alquilismo, que não tinha essa separação de teoria e prática? Se a gente olhar os textos da antiguidade também, na Mesopotâmia, no Egito, também, e aí fica com esse olhar para a gente de que, ah, parece que eles só estavam interessados em problemas úteis, práticos, que você conseguisse aplicar em algum lugar. E talvez seja a forma de conceber a matemática para eles, porque esse interesse por essa matemática literalmente abstrata, vou falar de objetos que não têm ligação direta com nada prático, com o cotidiano, com o comércio, às vezes, da natureza, eu acho que é uma especificidade que a gente encontra na dressa antiga, que a gente vai encontrar também na Europa moderna, mas isso acho que não é muito por, mas isso não é um valor, vou chamar assim, para a prática chinesa daquele período. E o que eu acho que eu olharia para isso, não como utilitarista, mas pensando que não faz sentido você olhar para uma matemática descontextualizada, tá? Então, descontextualizada, que eu quero dizer no sentido literal do que abstração significa, né? Abstrair é você tirar do contexto as coisas. Então, não faz sentido você olhar para essa matemática com muitas aspas abstrata, olhando, buscando isso em outras culturas, fora, pelo menos, da greva, fora da Europa, da europeia. Então, é mais nesse sentido, tá? A gente tentar entender que matemática para eles tem um significado diferente do que matemática para a gente tem. Pronto. Agora tá, por que ele se tornou? Eu esqueci de responder a última outra questão que o Ronald colocou, desculpa, que é por que ele se torna popular, né? Se você for olhar, todos os textos ali têm relações com coisas, vou chamar de práticas mesmo, todos os textos chineses desse período. Mas não quer dizer que eles não fizessem matemática estratégica, Depois a gente deixa isso para o último bloco. mas o que é importante é a gente entender que os nove capítulos ele acaba se tornando muito popular porque, especialmente a partir do século VII, em que você tem uma série de intelectuais que escolhem textos clássicos. Então, tem uma listinha de dez textos clássicos que surgem ali no século VII e o nove capítulo estava ali. Apesar de serem, acho que, doze livros, na verdade, que estava nessa listinha de dez. E aí, esses textos vão sempre, gerações seguintes, vão reformular esses dez textos. E o que são esses textos clássicos? Ah, é o texto que todo mundo tem que estudar. Se você quer se tornar um intelectual, você vai ter que passar por isso. É, talvez, um movimento que, sei lá, até a minha geração passou, de todo mundo tinha que fazer, na escola, ler Machado de Assis, é um texto clássico, tem que ler Dão Casmurro. Acho que, hoje em dia, se reformulou um pouco isso, sobre o que seriam esses textos clássicos obrigatórios. Mas é que nem você passar, talvez, um dia, por um curso de geometria euclidiana e você não estudar pelo menos, assim, conhecer os cinco postulados de Euclides, ou você passar por um curso de análise e não estudar o livro do nosso discúdio lá. Mas, enfim, são textos clássicos que acabam se tornando populares por conta de tradição mesmo, tá? Eu acho que não entrando no mérito da qualidade do trabalho, mas pensando que era mais nesse sentido de que eles foram escolhidos para todo mundo ler, para todo mundo estudar, quem quisesse se inserir nesses assuntos. E o exemplo do Rui que a gente estava citando aqui, ele foi um cara que estudou isso no século III, antes desses textos clássicos se estabelecerem, digamos assim, ele era um cara autodidata. Eu sei como é que funcionava exatamente a educação na China, não me atrevo a entrar nisso não, mas o que eu quero deixar bem estabelecido entre a gente é isso, ele se tornou um texto clássico porque ele foi escolhido em todas as gerações, pelo menos até o século XVIII ou XIX, ele estava lá na educação de todo o intelectual chinês ali. Ah, entendi. Tem uma peculiaridade interessante que a gente consegue ver que já era presente nos nove capítulos é o sistema de enumeração chinês, que já era posicional, enquanto os gregos estavam lá catando coco com X, Y e qualquer coisa, o cara já estava somando o sistema de enumeração posicional. Eu só queria deixar isso registrado aqui para que a gente não perdesse essa oportunidade de zoar os números romanos. Aliás, esse sistema de enumeração chinês, isso é bom, só para deixar claro, é um sistema posicional e ele, só que ele é feito de uma forma muito diferente da nossa, tem os símbolos para os algarismos de 1 a 9 e tem os símbolos para as potências de 10. então ele não só é uma sistema de enumeração posicional, como ele é de base decimal também. E aí, como se escreve, por exemplo, o número 952? Você escreve 9, o algarismo 9, e depois você escreve o símbolo da centena. Então, é 9 centenas, literalmente, 9 centenas, 50 dezenas e 2. Pronto, era assim que se escreveu esses números. E por que ele era assim? tem muito a ver, esse sistema de enumeração acaba tendo uma associação, ou ele se desenvolve dessa forma por conta do sistema de operatório, de fazer contas. Eu convido vocês a buscar, tem vários videozinhos no YouTube ensinando como é que funciona o método de contagem por bastões. Se você botar em inglês counting rods, R-O-D, de rods. Então, se você botar, talvez deve ter vídeo em português, nunca me procurando. E você encontra lá como funciona esse método e aí você vai, talvez, ficar claro por que o sistema decimal era daquele jeito. Por conta dessa forma de você operar os números. Enfim, foi um parêntese aí que não tem nada a ver com os 9 capítulos certamente, mas voltando aí para os 9 capítulos. Não, mas eu acho que isso foi interessante porque abre para a gente o que vai ser o assunto do nosso próximo bloco que agora a gente vai entrar nos 9 capítulos. Você sintoniza e fica. Vamos adentrar aos 9 capítulos onde apresentaremos a sua disposição bem como alguns exemplos do que pode ser encontrado nesta obra. Bom, agora nós vamos entrar dentro do livro dos 9 capítulos para entender um pouquinho mais que tipo de exercícios, como o Liu Ryu ele abordou, como os temas eram abordados de maneira geral dentro do capítulo. É claro que ainda bem que o Marcelo está aqui com a gente hoje para a gente não falar muita besteira porque eu já chamei o capítulo 1 do livro de aritmética que está completamente errado aí. sabe que aqui a gente não está tão comprometido assim com a informação. Brincadeira. É claro que a gente está. É claro que a gente está. Mas assim, o nome dos capítulos ele tem as suas peculiaridades. Marcelo, eu acho que você podia comentar um pouquinho sobre essa questão dessa distribuição dos temas dos 9 capítulos e aí a gente podia começar vendo alguns exercícios iniciais para ver do que se tratava de maneira geral a ideia. Ok. Eu não vou ler aqui os títulos de cada um dos 9 capítulos não. Acho que vai ficar bem cansativo. O que talvez eu pensei em falar é a gente olhar por exemplo o Rainha estava citando essa chamada de aritmética e já achei uma grande heresia mas coitado ele não tirou de nada. Infelizmente a gente tem essa disputa da história da matemática o tempo todo de não pode olhar para aquele texto é quase um mandamento ali se você for ser historiador não pode olhar um texto histórico com um olhar representista. Então o que eu quero dizer com isso? O capítulo 1 por exemplo ele trata literalmente de figuras retangulares e outras figuras que podem se decomponerem em retângulos e até mesmo figuras curvas por exemplo circunferência ele também vai tentar fazer aproximações digamos assim com figuras retilíneas e aí esse capítulo achei muito doido porque às vezes chamam isso de aritmética e não tem nada de aritmética nesse negócio ele talvez esteja muito próximo no cálculo de áreas de figuras mas eu entendo porque as pessoas chamam de aritmética porque se você olhar ele está fazendo ali ele está ensinando regras operatórias clássicas então tipo o primeiro probleminha lá desse desse primeiro capítulo é você calcular a área de um retângulo ele te dá as medidas de um lado do retângulo a altura do retângulo e diz agora me calcula a área desse retângulo e aí ele te ensina a fazer é só multiplicar um pelo outro então vamos lá e aí no segundo exercício também é outro exercício para você calcular a área de retângulos e aí se você fazer esse olhar na cronite parece que o cara está ensinando a gente vai fazer a multiplicação e eu não acho que não é bem por aí não acho que ele estava acho que é interessante olhar isso então só para adiantar um pouco a gente vai ter isso num capítulo falando de áreas de figuras retangulares e afins e outra no segundo capítulo já muda já começa a falar de grãos já começa a trabalhar com vamos chamar assim regra de três começa a chamar de então estava falando de regra de três fala de regra de conversão entre grãos entre volumes e pesos medidas enfim e aí por aí vai ele vai mudando o espectro todo o espectro todo eu acho mas ele vai pegando um espectro bem grande de problemas outro capítulo ele vai falar sobre construção de figuras outro capítulo ele vai falar sobre taxas outro capítulo ele vai falar sobre como é que a gente chamaria de médias proporcionais um termo assim até chegar no último capítulo que é o o gogu lá que só consigo pensar oi eu sou o gogu demais né que era um que é exatamente é muito próximo do que a gente chamaria de teorema de pitágoras ali ele começa a fazer triângulos retângulos e calculando as medidas dos lados é muito mais parecido com o triângulo com o teorema de pitágoras pra gente talvez do que o teorema de pitágoras pra o clínico olha que irônico bom até pra gente entender um pouquinho melhor como é que eram esses problemas que a gente tem no livro eu vou pedir pro Léo ler pra gente um dos problemas né vai Léo é o problema é agora pague 13.670 moedas para comprar um dan 2 jun 17 jeans de seda quanto é um dan beleza então assim a gente já tem o problema com as unidades de medida né eu tenho 17 mil 13.670 moedas pra comprar um dan 2 jun 17 jeans de seda de cabeça é 8.326 né exatamente 97 de moedas trivial trivial não o que é interessante é que assim a gente não vai ler aqui mas as regras né quando você vai ler o Léo ele é muito pertinente nas regras ele vai dar uma regra de 3 assim esse problema ele se resolve a partir de uma regra de 3 ele dá a regra de 3 bonitinha pra gente e aí ele fala assim ó e a vai ficar em fração essa palavra fração Marcelo eu fiquei meio encucado com isso a palavra fração já tinha sentido né assim porque quando a gente pega o exercício e fala assim você vai multiplicar por tanto vai dividir por tanto vai dar tantos inteiros e deixa as frações lá do jeito que tem que ter como o Marcelo comentou ali a resposta que a gente tem seriam 8.326 moedas e 178 dividido por 197 avos de moeda seja lá o que foi isso né mas essa questão da nomenclatura fração e tudo mais e por você ver regra de 3 é regra de 3 é um negócio aí ó que como minha avó diria é mais velho que cagar de coca regra de 3 está aí há muito tempo na praça ó só pra fazer juiz aí a tal regra de 3 ele chama o Gil Liu nos 9 capítulos se chama regra de Jinglu tá não sei se é assim que pronuncia também não vou fazer a menor ideia gente desculpa isso bom a tal regra de Jinglu a gente soce muito a isso a regra de 3 porque é muito parecido né ele te dá um problema te dá uma medida que é proporcional a outra medida e aí perguntar se for agora essa primeira medida foi nesse tal número qual vai ser a outra medida proporcional a ela então por isso que é se você olhar a cara disso você pensa pô eu uso o regra de 3 pra fazer isso é muito parecido o que eu fiz a brincadeira lá que a resposta era trivial é porque eu tava brincando tá eu não acho nada trivial esse tipo de problemas eu acho que envolvem números assim que eu não seria capaz de fazer de cabeça nunca mas ele mas ele tem uma coisa importante quando você olha as traduções né dos nove capítulos todo mundo coloca na introdução quais são as conversões entre essas unidades e o que o Jiu Rui faz muito é isso é recorrer sempre a essas proporções um Dan vale tantos Jun um Jin vale tantos Jun tantos Dan e aí ele vai fazendo essas proporções até encontrar a resposta que ele quer tá agora se já tinha se já tinha uma palavra pra fração rainha eu não faço a menor ideia da minha ignorância assim com a língua chinesa eu olho aqueles símbolos eu não sei quando começa uma palavra e termina a outra tá não sei então por isso que eu fico assim a merced dos tradutores os tradutores escolheram a palavra fração então suponho que deve ter um correspondente sim essa ideia mas se você olhar essas frações pelo menos as frações que eu encontrei elas eram frações vamos chamar assim que a gente chamaria de próprias né sempre menores do que um então talvez tenha um sentido mais restrito de fração do que o sentido que a gente hoje chamaria de fração entendi entendi ele sempre separa a parte inteira da parte fracionária né ele sempre supõe que o numerador ele é inferior ao denominador né ou seja é uma fração própria no caso não tem aquela coisa de fração imprópria e tudo mais bom e mais uma vez esses problemas esse problema que a gente leu que o Marcelo apresentou inicialmente eles eram os problemas dos primeiros capítulos assim que falavam eu nomeei de álgebra aritmética mas o Marcelo propriamente colocou como problemas de área problemas de divisão de grãos problemas de proporcionalidade eram problemas desse tipo acho que a gente pode adentrar um pouquinho dentro do livro ainda porque ele tratava isso é uma coisa que eu achei interessante assim ele tratava de volume ele tinha uma aproximação para o número pi né então assim você vê o que eu acho fascinante do número pi o que eu gosto bastante assim que a gente pode perceber do número pi é que ele está presente em diversos momentos em diversas culturas esse cara aparece se a terra tivesse um código de barra como eu já falei no episódio de pi certamente seria pi o nosso código de barra pô bom demais e eu acho que assim para a gente ver um pouquinho desse exemplo né caminhando pelo livro eu vou pedir para o Ronan para ele ler para a gente esse exercício 2 aqui que é um problema que ele já trata de uma outra área e aí assim ele vai ler o problema e aí eu vou perguntar a vocês sobre do que se trata eu acho que a gente pode fazer assim Ronan ler o problema e depois a gente vai tentar entender do que que ele se trata né e aí de repente a gente encaixa ele em algum lugar eu acho que fica fica bom assim para a gente melhorar essa discussão tá bom perfeito pessoal o exemplo 2 é o seguinte agora dado um forte circular com uma circunferência de 4 zang 8 xi e uma altitude de 1 zang 1 xi diga qual é o volume assim mais uma vez ele está chamando de forte só pelo problema assim ele está chamando de forte circular é para mim parece uma um um celeiro desses que você bota feno né tem um nome específico isso hoje em dia não tem Marcelo silo silo né isso é como se você estivesse calculando o volume de um silo para guardar grão não é e as unidades de medida são essas é o zang é o é o zang e o xi né então é muito provavelmente aqui né se você só na minha cabeça eu estou olhando como se fosse inteiro e decimal entendeu o zang é inteiro e o xi é decimal ou metro e centímetro eu também pensei a mesma coisa parece que o xi ele é um submúltiplo design é isso isso mas mais uma vez isso é a gente olhando lendo o livro assim basicamente e e aí a resposta que é interessante porque a resposta é dois mil cento e doze x e se você for fazer a conta por exemplo se você for fazer literalmente a conta tá a conta que eu estou dizendo é área da base vezes altura você está calculando o volume ou seja o volume do círculo vezes altura quando você está desenvolvendo essa conta o pi vai aparecer aí no meio né e isso é interessante ou seja o Liu ele já ele já via ele já tinha uma ideia de como é esse pi ia aparecer dentro dessa história e aí eu vou pedir para o para o Ronan ler mais um pouquinho a regra nesse capítulo nesse capítulo a gente tinha uma regra aonde como ele poderia lidar com o pi nessa história beleza então é Ron dá uma lida para a gente aqui nesse pedacinho que eu destaquei para você porque aí eu acho que a gente consegue entender como o próprio Liu lidava com o pi o que ele acreditava que era esse número certo o comentário é o seguinte as regras neste capítulo usam uma taxa de circunferência 3 para diâmetro 1 mas isso é incorreto pela taxa de Liu deve ser quadrado da circunferência multiplique pela altura e depois por 5 divida por 314 é isso você percebe a coisa ele isso é um comentário dele esse era um dos comentários do livro porque assim quando ele estava resolvendo esse problema que a resposta foi 2.112 o livro utilizou pi como valor 3 e aí ele falou assim mas isso está errado e aí ele foi lá e corrigiu o livro e aí ficou o comentário dele então assim eu gostei desse problema porque esse problema apresenta para a gente que o Liu corrigiu várias coisinhas que tinham no trabalho e aperfeiçoou mais uma vez quando você faz aquela conta você vê que ele é dado pelo quadrado da circunferência ou seja o quadrado do raio a área da base a área do círculo é pi r² então assim esse ele usou 314 dividido por 25 é porque ele está olhando basicamente é 3,14 então ele está utilizando pi como 3,14 então pi r² vai ser 3,14 vezes o r² então você vê que as pessoas faziam de uma determinada forma e passaram a fazer de outra devido ao comentário dele eu achei esse exercício muito peculiar Marcel por causa disso eu também acho interessante a gente observar como é que é esse tratamento que a gente assume que é o pi eu só vou fazer uma uma pontuação porque eu olho para esse problema eu entendo que você está vendo o pi mas eu não vejo o pi nesse problema porque eu estou vendo na verdade uma sequência de procedimentos em que a razão o que está em jogo é a razão entre a circunferência e o seu diâmetro tanto que eles colocam aqui as regras desse capítulo usa uma taxa de circunferência de 3 para diâmetro 1 mas isso é incorreto e aí ele dá uma e aí coloca uma proporção que talvez seja mais adequada que é 25 por 314 acho que é isso e aí com o objetivo talvez dessa acho que não esse falei besteira ele está falando de outros números mas eu acho que é interessante a gente perceber que pi para mim quando eu olho para isso daqui eu não estou olhando pi como sentido de número mas eu estou pensando como uma proporção uma razão entre a circunferência e aí o seu diâmetro e por que eu estou falando isso é porque você não vai encontrar o pi aparecendo como resposta de um enunciado por exemplo você vai encontrar um número como resposta de um enunciado o pi ele não é visto fora dessa proporção entende? por isso que eu não entendo que o pi é um número para aqui entendi entendi assim não de fato é que isso é para esse exercício como eu li o que os outros escreveram sobre o negócio eu não sei se ele se ele repetiu isso em outros em outras estratégias para resolver problemas mas assim eu quando olhei esse cara aí eu eu achei que eu vi pi aí até falando sobre pi o próprio o Liu o Liu ele tem uma construção para o número pi também que ele pega um um triângulo equilátero ele escreve num círculo e aí ele vai aumentando esse triângulo ele vai primeiro quebra na metade então ele do triângulo ele cria hexágonos depois ele cria um polígono de 12 lados depois um polígono de 24 é sobra né 12 24 lados 48 lados e assim sucessivamente e aí ele conseguiu uma aproximação bem boa para pi que é o tal do 3,14 também eu acho que é até mais acho que 3,141 né assim eu não sei se chegou até o 15 ou na tua leitura chegou eu não lembro agora se foi até o 15 ou era só 13,141 que já era uma aproximação bem razoável e ele ainda deixa claro lá assim ó eu não consigo terminar isso o número não não é esse mas isso não é para mim é que eu é que não consigo fazer né isso mostra também a humildade do cara né assim sandálias da humildade total assim eu é que não consigo fazer alguém no futuro vai fazer entendeu acho que a proporção que ele chega mais próxima lá era na fração é como se fosse 3,141 159 acho que ele para nesse 9 mas aí sim aí eu já chamaria que hum talvez ok podemos chamar essa ideia de pi porque ele está de fato calculando essa razão tentando buscar com mais precisão possível e o acho que a diferença talvez do método dele do Arquimedes é um pouco qual o polígono que ele está utilizando para se aproximar o Arquimedes ele escolhe outros polígonos né ele faz aquela dupla ele pega o acima e o interior e vai aproximando né e aí chega a conclusão que essa razão está entre esse tal número e esse tal outro número né esse é um acho que é muito pouca essa diferença entre esses dois personagens né é não isso é um fato e assim eu queria agora continuando falar sobre o livro eu acho que a gente podia trazer duas coisas aqui que tem no livro é essa coisa de divisão justa e esse capítulo de divisão justa no meu olhar anacrônico né ele traz a ideia de sistemas lineares pelo menos no livro que eu estava lendo ele colocou divisão justa como sistemas lineares e cara pra mim sistemas lineares é algo completamente recente né Marcelo assim falar assim sistemas lineares é um negócio de sei lá foi quase sei lá Inglaterra século 19 que eu comecei a ouvir esse nome o nome sistemas lineares com essas características então assim isso me impressionou talvez seja o artigo que eu li que colocou essa visão um pouco nesse nível sobre o que estava acontecendo ali e outro é o próprio método Golgo porque eu queria entender se o método Golgo que ele apresenta era de fato o teorema de Pitágoras que a gente conhece ou se existia alguma peculiaridade com relação a essas ideias eu eu primeiro rainha eu ia questionar sobre o que a gente chama de sistemas lineares eu entendo que o que a gente chama de sistemas lineares são um sistema de equações que todas elas estão as variáveis envolvidas elas estão em grau 1 e em cima em cima disso você tem alguns métodos que aí vão se tornar famosos para você escalonar encontrar encontrar valores encontrar valores para essas incógnitas e em cima disso você tem os procedimentos que a gente chama tem o método de eliminação de Gauss tem o método de Laplace beleza isso para mim são sistemas de equações lineares eu não consigo visualizar aqui sistemas de equações lineares porque primeiro eu não consigo visualizar equações no problema eu não vejo por exemplo o método algébrico vou chamar assim ele sendo adotado pelos nove capítulos que eu vejo que são procedimentos que de fato ele vai querer encontrar uma resposta ali talvez até uma desconhecida podemos chamar assim e nesses problemas muitos desses problemas são problemas de proporção proporção com várias variáveis e aí portanto o que eu consigo entender é que isso acaba implicando numa numa visão crônica assim sobre isso parece que o que a gente está fazendo é ah porque sistemas lineares é valorizado hoje e aí você olha para o passado e fica catando ali aqui ó já tinha esses sistemas lineares ali e eu acho que tinha outro significado para esses caras nesse período por isso que eu não chamaria de sistemas lineares em hipótese nenhuma mas tem uma outra tradução agora eu não lembro o capítulo que você falou que tinha sistemas lineares qualquer você lembra? Lembro, lembro é divisão justa é o capítulo 8 divisão justa é isso que isso que você está trazendo só vou fazer um comentário aqui porque assim isso que você está trazendo é legal porque quando eu penso em sistemas lineares a sua fala foi perfeita Marcelo porque a gente pensa eu penso em X eu penso em Y eu penso em Cognito eu penso em Algebrar eu penso em Algebrizar a coisa e aí me geram esses sistemas de equações e tudo mais lineares não lineares e métodos para resolver e aqui o livro todo é um livro que ele ele é semântico de maneira geral como as coisas que eram feitas no século 3 quando eu digo semântico me corrija se eu estiver errado também é é no sentido de você não tem uma álgebra ali dentro você não tem um X um Y você não tem determinar a incógnita esses cálculos eram meio que todos feitos mentalmente você não tinha isso escrito explicitamente né mentalmente não retoricamente retoricamente isso retoricamente tá eram todos feitos retoricamente ou seja você não tinha é aquela a álgebra da coisa né porque a álgebra só começa com o alquarismo pelo que você coloca eu não sei se isso funciona aqui também dentro dessa matemática chinesa essa questão retórica inviabiliza toda a a questão de ser sistemas lineares então assim eu também eu fiz essa provocação mas é exatamente pra você bater mesmo Marcel só levantei a bola pra você cortar porque esse negócio tava tava bem feio mesmo eu é um problema meio grande especialmente quando você tem essas fontes que são menos acessíveis pra gente né eu acho que elas acaba a gente confiando muito na leitura das outras pessoas e a gente não é capaz de verificar o eu mesmo né pra gente se preparar aqui pra esse episódio eu tive muita dificuldade de conseguir achar uma fonte os nove capítulos originais eu só ouvia falar dos nove capítulos e foi a primeira vez que eu consegui abrir os nove capítulos pra ver o que que tava lá dentro é bom a gente vai se encaminhando aqui pro final desse nosso segundo bloco é mais uma vez fica claro que o convite pra você né é procurar um pouquinho mais a gente vai colocar nas referências alguns artigos relativos a esses nove capítulos você que se interessa por essa matemática diferente da matemática europeia eu acho que isso é um prato cheio pra você então passemos agora ao nosso terceiro bloco você sintoniza e fica neste capítulo faremos um comparativo dos nove capítulos da arte matemática versus os elementos de Euclides a generalidade versus a abstração que é entender um pouquinho sobre o legado e a importância histórica dos nove capítulos na matemática de maneira geral fazendo até um comparativo né trazendo um pouquinho aquilo que o Ronan falou logo no início do episódio e eu acho que eu já vou começar com isso né Ronan que seria os nove capítulos versus os elementos de Euclides né assim como é que a gente consegue comparar essas obras Marcel tá eu eu acho muito difícil comparar elas são muito diferentes é muito diferente porque eu acho que a gente já comentou esse caráter que o Leo chamou de utilitarista para os nove capítulos é eu acho que os elementos eles têm uma pegada bem diferente porque isso tem muito a ver com a tradição que o Euclides estava inserido e portanto a tradição que os nove capítulos estão inseridos elas são totalmente eu até diria incompatíveis entre si porque os valores são diferentes eu vou buscar uma tese de uma historiadora que eu gosto muito chamada Karine Shein ela defende que o fato da gente olhar com certo desprezo desprezo eu digo assim um julgamento de inferioridade para a matemática chinesa antiga tem muito a ver com uma visão dos historiadores buscando seus próprios valores vão pensar quais são os valores hoje na matemática acadêmica então hoje em dia dentro da academia em matemática você tem a abstração como sendo uma o ponto digamos assim o ideal de você fazer matemática então tanto que é muito comum você pegar uns livros de matemática por exemplo um livro de análise um livro de álgebra eles vão começar sempre com a estrutura do objeto que eles estão enunciando sejam sistemas lineares seja o o corpo o corpo completo fechado ordenado bem ordenado então você tem esses tipos de estruturas que a gente enuncia e depois a gente dá exemplos os números reais são esse tipo de corpo bem ordenado completo enquanto que os racionais eles são um conjunto ordenado mas ele não é completo e aí você tem essas estruturas que a gente busca dentro desse discurso então na última linha a gente olha muito para a estrutura de espaço vetorial o espaço vetorial tem que ter essas regrinhas aqui beleza e o que você faz essas regrinhas vamos buscar nos exemplos só para a gente entender ah então matrizes quadradas ah então você tem os polinômios beleza e aí você tem essas estruturas que se adequam e no final das contas mas o objetivo depois do teorema é não vai falar especificamente de nenhum desses exemplos ele vai falar de estrutura como toda é isso que eu estou chamando de uma matemática abstrata o Euclides está um pouco nessa linha o Euclides está olhando para as estruturas por exemplo nos primeiros capítulos o que você pode fazer com quais são as propriedades que você tem só com esses objetos definidos por uma reta definidos por uma circunferência e quais são as propriedades envolvidas entre eles ah então ele vai construir por exemplo triângulos ele vai ver propriedades envolvendo qualquer tipo de triângulo e aí essa é o que eu chamaria de uma matemática abstrata a intenção dos nove capítulos não é fazer isso a intenção dos nove capítulos por isso que eu não gosto de fazer essa comparação entre os dois é que ele está olhando para uma matemática como o Leo falou do utilitarista eu não chamaria de utilitarista eu chamaria de procedimentos tá eu acho que eu ia pegar essa tradução eu escolheria essa tradução se eu tivesse que chamar os nove capítulos os nove capítulos dos procedimentos matemáticos então são métodos para determinados fins tá então um dos fins era cálculo de áreas de figuras retilíneas ou de circunferência outro procedimento é de divisão justa outro procedimento seria você encontrar proporções entre certas medidas e aí fazendo essa essa ponte o que a Karin Shemula defende é que esses métodos que está por trás esses métodos é a generalidade um valor para a matemática chinesa daquele período é a generalidade desses procedimentos e o Liu Hui traduz isso muito bem porque como você falou anteriormente o Liu Hui ele vai fazer comentários que aquele problema apesar de envolver aqueles números específicos ele você poderia ter feito isso em qualquer outros números e teria dado certo o procedimento os números estão ali para ilustrar ou para você conseguir mostrar como funcionam aquelas contas mas o o principal ali em todos esses problemas eu entendo nessa leitura é que os procedimentos é a busca da generalidade desses procedimentos e beleza é uma matemática procedimental é uma matemática que está buscando resolver esses tipos de problemas é nesse sentido que eu não compararia agora faz muito sentido você comparar os elementos com os nove capítulos por conta da repercussão os elementos de Euclides para o ocidente tem essa tem esse caráter de ter sido um texto extremamente popular então você tem no islã medieval ele sendo lido ele estava circulando você tem ele circulando na Europa na Idade Média a partir de certo período de certo momento todos esses caras matemáticos da modernidade que a gente conhece sei lá o Viette o Descartes o Gauss o Euler todos esses cidadãos todo mundo leu os Euclides ou tiveram acesso aos elementos de Euclides e aí se você olhar agora para a história da China todos esses caras leram os nove capítulos todo mundo estava ciente o que eram os nove capítulos fazia parte da formação básica ali do indivíduo que queria estudar matemática então nesse sentido ele tem esse mesmo peso assim dos elementos de Euclides para a história da Europa tem o mesmo peso que tem para a história da China nos nove capítulos eu diria que tem uma quase uma regra de três uma proporcionalidade os elementos de Euclides estão para a Europa assim como os nove capítulos estão para a China eu entendi aqui eu vou fazer uma provocação e eu acho que assim a questão dos nove capítulos e os elementos a gente tem nove capítulos trabalhando com ele é como se fosse um manual um manual de problemas possíveis e possíveis situações aonde as situações são generalizadas aonde você pode colocar qualquer número poderia substituir hoje em dia na visão de hoje por letras que você ia ter resultados que seriam verdadeiros então assim você tem um nível grande de generalidade ou seja são questões que são aplicadas em muitos casos quando a gente olha para o elemento de Euclides a gente quer entender a abstração de um processo filosófico lógico aonde o próprio Euclides ele estabelece ele limita as suas regras de aplicação para construção apenas com um régo com um passo para ele ir ao extremo dessa abstração e da criatividade que o cara faz ao resolver aquele tipo de problema com aquelas situações então assim a gente tem a generalidade versus de alguma forma a generalidade utilitarista que resolveu um grande número de problemas e essa generalidade dentro de uma abstração e é claro que para o modelo europeu ou seja como a Grécia ela se entrunca ali no movimento científico digamos assim as pessoas resgatam os elementos resgatam o diafanto que são essas obras clássicas da matemática grega ela é importante para aquela região e certamente é claro que devido a nossa ignorância os nove capítulos eles têm essa importância enorme para a matemática não só da China mas eu acho que para a Ásia ali de maneira geral se você certamente deve ser um livro que deve ser reverenciado ali é porque a China é muito grande como você disse a China é maior que o Brasil mas assim se você pensar Japão provavelmente as Coreias e aquele processo muito provavelmente era um livro que devia permear na corte ou de maneira geral o que estivesse acontecendo por ali e agora só para dizer posso apontar uma coisa que falta nessa nossa conversa é a quando a gente está falando do utilitarismo eu vou tentar explicar porque eu continuo não achando que o utilitarismo é uma palavra boa para a gente ler e vou pegar um exemplo para ilustrar isso é o exemplo lá do método do Goku do Goku que era por exemplo o que a gente selecionou aqui que seria o anunciado é mais ou menos assim agora é dado um mambu de um zang de altura que é quebrado para que sua ponta toque o solo e a 3 ki de distância da base se você não consegue visualizar isso o que ele está fazendo é um probleminha clássico que a gente vê em livro didático hoje talvez vocês já tinham visto uma árvore que quebrou ou então da escada aquele problema da escada acho que é o análogo a isso o problema da escada que está encostado no muro e a escada mede tantos metros e a base da escada está no muro a tantos metros então o análogo seria a escada tem sei lá um metro de altura e a base está a 3 a 30 centímetros da base aí eu pergunto qual é a altura desse muro eu não tenho arte utilitária nesse problema se você me permite fazer essa leitura porque não é um problema porque ninguém vai usar o análogo de pitágoras para medir a altura do muro desse jeito o que você ia fazer você ia pegar uma trena um metro articulado você ia pegar uma corda medir esse negócio diretamente se a escada chega até lá em cima para que você vai clicar isso é só subir ali na escada e medir até o chão parece meio o que eu acho que é um pouco higieno a gente chama isso de utilitarista mas por que ele está pegando esse exemplo mesmo que seja um exemplo artificial que ninguém utilizaria na prática é porque ele está tentando explorar esse teorema que a gente chamaria de teorema o teorema de Pitágoras esse método Golgu que seria você calcular essa altura a partir dessas outras medidas como se fosse um triângulo retângulo é muito diferente dos elementos euclides esse elemento euclides você nunca vai ver um anuncedo desse o elemento euclides é lá o enunciado do que a gente leu vou até fazer o convite para a gente voltar lá no episódio do euclides 2 é isso a segunda parte na segunda parte dos elementos euclides quando a gente discutiu a gente leu o enunciado que a gente chamaria de teorema de Pitágoras a proposição 47 do livro 1 que é a proposição 47 ele está falando ah no triângulo retângulo se tiver os quadrados ali dos capetes eles juntam de forma quadrada aí porque eu não uso é uma coisa que eu estou fazendo uma releitura disso ele não vai te ensinar ele depois não vai botar exercícios pratique fixação vamos lá vou botar a escada ou vou botar o bambu encostado na parede ali vou calcular a altura da parede não não tem nada disso por isso que eu diria que não é utilitarista por conta disso porque às vezes os problemas de fato não são úteis literalmente mas eles estão sempre dentro de algum contexto e aí nesse sentido eu acho que os nove capítulos talvez fossem muito mais familiar para o nosso estudante de educação básica porque ele ia reconhecer aquilo ali problemas parecidos com o que a gente vê no educação básica então problemas talvez de taxas problemas como esse aí da escada encostada no muro são problemas que a gente encontraria nos nove capítulos bom para a gente fechar esse episódio é a gente primeiro entendeu aqui que essa questão dos nove capítulos ele tem uma identidade de que ele se parece com generalizações de exercícios que a gente estudou ou que a gente estuda ou seja como o Marcelo disse ele está muito mais próximo de um livro que a gente conhece hoje ou que os nossos alunos conheçam hoje do que o próprio elementos de Euclides onde o elemento de Euclides ele está mais dentro de repente até do que os alunos da graduação vão ver de maneira geral só que os nove capítulos eles têm uma importância crucial na matemática de maneira geral e aí eu queria que você apresentasse um pouquinho para a gente sobre essa importância histórica dos nove capítulos da arte matemática na disseminação do conhecimento da matemática na China e até porque ele se tornou uma obra clássica e aí eu acho que a gente fecha o nosso episódio é Rainha eu vou pensar eu vou tentar responder isso eu também não tenho uma resposta clara para isso vamos fazer algumas conjecturas juntos então para a gente entender eu já citei para vocês que os nove capítulos foram desses textos que eram elencados como clássicos livros de matemáticas clássicos vamos chamar assim e os nove capítulos estavam em todos os momentos que essas listinhas apareceram desde o século 7 eu acho que a partir do século 7 é que ele ganha uma popularidade muito grande dentro dessa da dinastia Tang não confundir pelo amor de Deus com o assunto e aí a dinastia Tang ela tem no século ela ela é um pouco longa mas ela no século 7 você tem esses livros que se estabelecem e eu eu entendo que esse é um fator mas tem um outro fator que é uma conjectura minha que eu entendo que é uma influência muito forte desses comentaristas o Liu Hui eu acho que ele vai os comentários dele foram muito felizes dentro dos nove capítulos e eu entendo que é por isso que a popularidade desse livro vai crescer o que eu quero deixar talvez para o nosso ouvinte claro é que os nove capítulos não são o único livro que existe tem muitos livros na matemática chinesa antiga e tem muitos livros talvez eu diria até que de forma geral não só para a matemática mas para todas as áreas mais do que por exemplo a gente encontra na história da Grécia antiga mais do que a gente encontraria talvez nesse período ali no ocidente por conta de uma tradição na China antiga de você escrever a cultura grega antiga a gente está fazendo esse paralelo o tempo todo nesse episódio que eu acho que é a nossa referência de antiguidade é a antiguidade clássica grega romana mas na Grécia antiga a cultura oral era muito mais praticada do que a escrita tanto que os fragmentos a gente tem muitos textos antigos básicos que se perderam e a gente só sabe que eles existem por causa dos comentadores tardios que falavam desse livro desses livros com respeito a matemática chinesa conta da tradição chinesa de você escrever você tem uma cultura escrita muito mais muito mais digamos assim disseminada do que no ocidente teria naquele mesmo período isso favoreceu muito só que aí tem um outro porém que são essa transição entre essas dinastias tem muito a ver também com o confucionismo de você sempre reverenciar os antigos os sábios então acho que isso favoreceu muito essa transmissão essa circulação desses textos chineses mas aí essa transição das dinastias tem um problema muito forte que é você ter muitas vezes isso aconteceu em diversos momentos na história da China de você ter uma dinastia nova querendo se estabelecer então ela queimava textos da dinastia anterior ela tentava restituir uma nova ordem então isso acabou fazendo com que muitos textos fossem perdidos eu não sei em que medida a matemática entrou nessa onda e perdeu esse texto mas não seria nenhuma surpresa se a gente descobrisse que tem muitos textos perdidos por conta disso eu estou só conjecturando alguma dessas coisas porque também eu tenho pouquíssima leitura sobre China especialmente na antiguidade e é um assunto que surgiu novo mas achei um desafio legal para a gente trazer para esse episódio porque não só porque foge um pouco do que a gente está mais acostumado imagina a gente tem um texto milenar o Ronaldo falou que a China é uma enquanto o império é muito antigo eu acho que foi um dos impérios mais duradouros que a gente teve na história se não foi o maior porque ele remonta ali lá do século esqueci século 3 ou 2 anticristo quando ele se estabelece o império chinês e ele vai durar até o início do século 20 quando você tem a mudança da China império para a China república e aí enfim a conclusão dessa disso é que não é nada estranho você pensar que é um império ali que se estabelece por tanto tempo é natural que você tenha textos clássicos se passando geração em geração os nove capítulos foi isso e eu entendo que essa conjuntura de todos esses elementos que você tem está em sentido os nove capítulos terem se tornado um texto tão popular assim na cultura na cultura chinesa clássica pelo menos bom gente então temos um episódio que bom eu acho que foi muito interessante olha eu vou falar para vocês ouvintes o estudo desse episódio foi bem complicado acho que para todo mundo foi uma experiência bem legal se você curtiu esse episódio sobre a matemática chinesa manda o feedback para a gente que a gente vai adorar o nosso e-mail é jogosematemática arroba gmail.com você também consegue encontrar a gente no instagram com o arroba jogosematemática bom a gente também está colocando os nossos episódios todos no youtube então se você quiser fazer algum comentário diretamente com relação ao episódio marca lá a gente também tem uma caixinha de diálogo agora aqui no spotify onde você pode entrar em contato com a gente bom eu espero que você tenha gostado do episódio mas espera um pouquinho porque agora vem as nossas dicas culturais prepare o bloco de notas do seu celular porque agora vem as dicas culturais hoje falando de bom gente a minha dica cultural de hoje é o filme old boy eu vou nessa pegada asiática e apesar do filme old boy ser um filme coreano ele é simplesmente maravilhoso e eu não posso dar spoiler nenhum porque a primeira cena do filme ela te deixa grudado na cadeira e você não consegue mais sair da frente dela bom próximo o meu também vai ser um filme só que esse é chinês de fato é o sorgo vermelho tá no youtube na verdade tá no youtube em mandarim mas tem a a legenda em português e é um filme que vai contar a história sobre uma mulher e a passagem dela pela invasão japonesa na china um filme de 1987 nunca tinha visto não parece interessante o clássico Marcelo eu vou eu vou dar duas dicas culturais vou se vocês me permitem é uma delas vai ser voltado pra quem tá interessado em estudar matemáticas fora da fora da Europa né e que elas são e é mais voltado pra esse professor pra esse pesquisador pra esse estudante que tá interessado ali em se aventurar nisso é um livro que infelizmente só tem uma versão em inglês tá se chama The Crest of the Peacock né Crista do Pavão e o subtítulo é As Raízes Não Europeias da Matemática Então eu acho que esse livro ele é uma porta de entrada muito boa pra quem quer se aventurar o primeiro capítulo a introdução ele já já dá um panoral muito bom e depois os outros capítulos ele vai se especificar em cada um deles então é bom pra quem tá interessado aí em se aprofundar aí nos estudos em história eu super recomendo esse livro como uma porta de entrada o outro agora o outro dico cultural é pra quem não tá tão interessado em se aprofundar nisso assim quem for assim o nosso ouvinte diletante só tiver curtindo eu vou fugir da Matemática eu vou vou recomendar um filme que não é chinês é triste isso ele é australiano na verdade mas é um filme que se passa na China é sobre um dançarino o nome do filme se chama O Último Dançarino de Mau é um filme de 2009 ele eu não pesquisei em qual negócio que tá disponível não gente desculpa é mas ele ele conta a história de um dançarino de balé que ele é recrutado né foi selecionado vou chamar assim desde pequenininho desde criança e ele tá dentro do governo comunista de Mauro e aí o Último Dançarino de Mauro e aí em cima disso ele vai fazer um intercâmbio para os Estados Unidos e aí ele conhece um novo mundo e depois ele volta e fica essa disputa sobre dançarino é baseado na biografia desse próprio dançarino que aí fica bem difícil de dizer o nome do cidadão é Ruxim supõe que seja assim algo próximo dessa pronúncia então tá feita aí minha dica cultural Último Dançarino de Mauro tema de 2001 que maravilha né então fechamos aqui o episódio eu espero que você tenha gostado um abraço e até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri